Olá, Pato. Ah, me desculpe. Você quer um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo. Silêncio, claro. Ah, um celular novo. Parece sofisticado. O que pretende fazer com ele? A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Ah, que música divertida. Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato. Isso virou uma verdadeira festa. Pronto, agora sim. Sozinho novamente. Ah, um passeio tranquilo e sozinho. A Ellie está te ligando. Ah, entendi. A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo. Bem, dá para entender por quê. É o Pocoyo. Ele deve querer ouvir o... Ah, Pato, volte. Essa música é tão divertida. Colocou o telefone no modo silencioso. Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo. Bem, acho que faz sentido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto